Bom, eu vou continuar então agora trabalhando com o método das forças Só agora eu vou inserir ao problema os deslocamentos prescritos Já trabalhei no vídeo anterior com os apoios elásticos Método das forças considerando apoio elástico Agora eu vou adicionar, além dos apoios elásticos, também deslocamento prescrito Ou recalque, algumas bibliografias chamam de recalque e outras de deslocamento prescrito Então, assim como no método das forças, assim como no apoio elástico Eu separo em duas situações Aqui, na construção do sistema principal os apoios com deslocamento prescrito Podem ou não ser retirados, essas são as duas situações Então, se os apoios elásticos são escolhidos como hiperestáticos Eu recaio em uma determinada situação, o mesmo vale aqui Se a direção onde eu tenho um deslocamento prescrito é escolhido como hiperestático Eu recaio nessa expressão aqui Isso aqui, se eu lembrar daquela expressão geral, digamos Eu tenho que é escrito dessa forma aqui Delta 1, 0, mais delta 1, 1, vezes x, 1, mais delta 1, 2, vezes x, 2, igual a 0 Isso se eu tenho, por exemplo, um problema com grau de estaticidade igual a 2 Delta 2, 0, mais delta 2, 1, x, 1, mais delta 2, 2, x, 2, igual a 0 Então, isso aqui pode ser escrito de uma forma geral, digamos assim Pode ser escrito através disso daqui Delta... Esses aqui, vou representar por um delta 0 de uma forma geral Esses números deltas que eu posso ter, eu poderia representar por um delta com essa cara Multiplicado pelos x Esses x que estão aqui Isso aqui, igual a 0, por exemplo Se eu quiser escrever isso de uma forma geral Mas, no caso dos deslocamentos prescritos, eu igualo isso ao meu deslocamento Então, deslocamento prescrito aqui Aí eu só trago essa expressão para o outro lado Isso viria para cá, fica delta 0 Isso soma daqui Então, fica mais ou menos com essa cara aqui Que é basicamente o que está escrito aqui E a outra situação é quando os meus deslocamentos prescritos não são segundo hiperestático Daí nós caímos nessa situação aqui Essa segunda situação, são alterados os meus deltas do estado 0 Delta 1, 0, delta 2, 0 Enfim, aí depende do problema Então, essa segunda situação eu vou deixar para abordar na sequência Eu vou ir cada vez aprofundando mais as questões aqui Então, a princípio, trabalhamos com essa situação aqui Para mostrar isso, trago um problema de uma avaliação do segundo semestre de 2017 Disciplina de análise matricial Então, aqui, a questão diz assim Utilizando o método das forças, calcular todas as reações da púlida viga abaixo E aqui estão dados os deslocamentos, os hiperestáticos Então, já dá para concluir que isso aqui tem grau de hiperestaticidade igual a 2 Porque eu vou ter que dar grau de estaticidade igual a 2, aliás Porque eu estou eliminando duas incógnitas E elas são vertical do nó 2 e vertical do nó 3 O ei está dado Para o membro 1 é 45 E para o membro 2 é 35 E aqui que está a questão do deslocamento prescrito Que está sendo chamado de recalque Então, considerar um recalque vertical para baixo de 0,0 centímetros no nó número 2 Certo? Então, vamos lá, pegando esse problema Trazendo ele para cá Então, vamos lá Então, vou construir os sistemas principais aqui Aliás, vou construir o meu sistema principal aqui Se eu eliminar o meu sistema principal Se eu eliminar, então, os apoios que o problema diz para eliminar Eu vou ter O sistema principal fica com isso aqui Com as cargas Um momento aqui Uma carga distribuída aqui Então, o meu sistema principal fica com essa carga aqui E aí, então, eu escrevo os meus estados Eu vou começar pelo estado 0 Estado Chama-lhe 0 Estado 0 Estado 0 É a minha viga Com as cargas originais O meu sistema principal com as cargas originais Então, está aqui uma carga de momento E uma carga uniformemente distribuída de 20 E 50 2, 2 e 3 metros A carga aqui é de 50 Aqui é 2 metros 2 metros E 3 metros Ok? Esse é o meu estado 0 O meu estado 1 Vai ser a viga original A viga do sistema principal, aliás Com uma carga unitária na direção número 1 O problema diz que a direção número 1 Era a vertical aqui Desse nó Então, eu coloco uma carga unitária aqui Lembrando que eu sempre coloco Essas cargas unitárias Vertical para cima Horizontal para a direita E giro o anti-horário Uma convenção para não dar confusão Poderia ter escolhido outra direção Sem problema Mas é mais fácil de se confundir Então, está aqui A segunda O sistema principal 2 Então, está aqui Estado 0, estado 1 e estado 2 É isso aí Aí eu vou chamar esses pontos aqui Vou dar uma nomenclatura para eles Para me referenciar depois Isso aqui eu vou chamar de A Isso aqui de B C E D Ok? E aí eu desenho os trechos Os trechos eu posso desenhar Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda Não interessa Só interessa que eu faça O mesmo trecho que eu fizer aqui Eu faço aqui E faço aqui Os três na mesma sequência Então, aqui Deixa eu numerar isso aqui também Isso aqui é A B C E D A B C E D Então, aqui não tem nenhuma regra Tanto faz Eu vou desenhar os trechos D, C, C, B B, A Porque eu não preciso calcular as reações de apoio no ponto A Apesar de não ser difícil Mas Vou fazer dessa forma Porque eu acho que facilita Então, aqui eu vou desenhar trecho D, C D, C E vou levar em conta apenas os esforços de flexão O corte é desprezível nesse caso Não vai influenciar praticamente nada Então, aqui de D, C Aqui fica menos 10X ao quadrado Bom, já vou desenhar primeiro todos do estado zero Então, aqui C, B De C até B E por último, aqui de B até A De B até A Então, aqui de C até B Eu transfiro esse 20 para o ponto C Vem carga com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido Ou então eu pego e desenho a seção Digamos assim Estarei aqui minha seção Estarei aqui minha carga Chamo isso daqui De X E isso aqui é 3 Então, pode ser assim também Ficaria 20 vezes 3 Eu estou concentrando Ah, onde eu desenhei? Não vai aparecer na imagem aqui Ah, enfim Digamos, eu vou desenhar aqui Aqui Eu concentro 20 aqui no meio Ficaria 20 vezes 3 Que é 60 Multiplicado pela distância Então, ficaria 60 Menos 60 Que multiplica É X mais 1,5 1,5 mais X E no trecho BA Então, tenho lá o menos 50 E ainda menos o 60 Que multiplica Agora, fica X mais 2 Mais 1,5 3,5 Certo isso? 40 e 60 Multiplicado por 1,5 mais X Menos 50 Porque traciona em cima Menos 60 Que multiplica X mais 2 Mais 1,5 É isso aí Aqui Trecho DC Para o estado E1 É 0 No trecho CB Vale X E no trecho BA Vale 2 mais X É 1 Que multiplica 2 mais X 1 Que multiplica 2 mais X É isso Aqui fica X Aqui fica 1 Que multiplica 3 mais X E aqui 1 que multiplica A distância Que é 3,4,5 Mais X Aí Eu Vou jogar isso Nas expressões Para Delta 1,0 Delta 2,0 Por aí vai Delta 1,0 É igual Vou misturar equações Do estado 1 Com o estado 0 Então volto aqui Começando pela integral De 0 até 3 Ah, aqui eu acho Que tem uma Que é 0 Estado 0 Com o estado 1 Isso aqui é 0 Cancel Então De C até B É de 0 a 2 Então aqui fica De 0 até 2 A expressão aqui é Menos 60 Que multiplica 1,5 Menos 60X Então ficaria Menos 60X Vou abrir Essa expressão Menos 60X E 60X 60X 1,5 Dá 90 Menos 90 Multiplica Tudo isso Multiplicado Por X Dividido Dividido Por E I Mais Integral De 0 A 2 Aqui eu vou deixar Aqui Menos 90 Menos 60X Aqui fica 60 vezes 60 multiplicado Por 3,5 Menos 60 Multiplicado Por 3,5 Vai dar 210 210 Menos 50 Menos 260 260 E menos 60X Aqui ficaria X mais 2 Aqui Aqui fica Tudo Ok Menos 60X Menos 260 Menos 60X Menos 260 Multiplicado Por 2 mais X 2 mais X Dividido Por E E DX Igual Delta 2 Zero Igual Equação De estado 2 Com estado Zero Integral De 0 A 3 Menos 10X Quadrado Vezes X Menos 10X Ao Quadrado Multiplicado Multiplicado Por X Dividido Por E DX Mais integral De 0 A 2 Aqui no meio Eu já tenho Só mudo Isso aqui Fica 3 Mais X Então aqui Fica Menos 60X Menos 90 Multiplicado Por 3 Mais X 3 Mais X Dividido Por E E DX Igual Quer saber Eu vou pausar o vídeo E vou escrever isso De uma vez só Senão o vídeo Fica muito longo Só escrevendo Isso aqui Então eu vou pausar o vídeo E quando eu acabar de preencher isso Eu retomo o vídeo E é isso Só conferem Bom Então aqui Estão escritas todas as expressões Para o cálculo dos deltas É isso aí Só tem que lembrar uma coisa Que aqui No caso Dos EIs Ali eu escrevi tudo EI Aqui eu não separei nada É tudo EI EI Por aí vai Só que no problema Está dado que os EIs São diferentes O EI do membro número 1 É 45 E do membro número 2 É 35 Então Só especificando Na hora de calcular Esse EI Eu preciso levar isso em conta De 0 a 2 É o EI do membro 2 É Não De 0 a 2 É o EI do membro 1 Aqui é do membro 1 Do membro De 0 a 3 Sim É o membro número 2 Então é EI do membro 2 Aqui é 1 Aqui é 1 1 1 0 a 3 É o 2 0 a 2 É o 1 É o 1 1 E 1 Lembrando ainda Que Isso daqui É a mola A mola Ela altera Os deslocamentos I Digamos assim Então Se a mola Está na direção 2 Deslocamento 2 2 E por aí vai Então Isso aqui É a influência Da mola Certo? Então está aqui Os Deltas Eu vou resolver Esses deslocamentos Na HP Ou no Maple E vou trazer Os resultados Prontos Aqui Bom Então aqui Estão os Deltas Prontos Já resolvidos E aí eu posso montar O meu sistema De equações O meu sistema De equações É escrito com Essa forma Aqui Delta 1 Zero Isso na direção Número 1 Mais Delta 1 1 Multiplicado Por x 1 Mais Delta 1 2 Multiplicado Por x 2 Igual Na direção Número 1 Eu tenho o deslocamento Prescrito Então Igual É o meu Delta P Delta 2 Zero Mais Delta 1 2 2 1 2 1 Multiplicado Por x 1 Mais Delta 2 2 Multiplicado Por x 2 Agora Nessa direção Não tenho deslocamento Prescrito Nenhum Direção 2 Então Igual A zero Então lá Delta 1 Zero Eu vou fazer a mesma coisa Vou pausar o vídeo agora Senão tem que ficar Mudando de uma tela para outra Vou pausar o vídeo E volto com Toda a expressão Escrita aqui Bom Aqui está O meu sistema De equações Já montado E resolvido Então Chama atenção Só para A questão Do deslocamento Prescrito Aqui O problema Aqui Diz Que era 0.05 Centímetros Então Só transformei Para metros E o menos Aqui na frente Porque ele é Para baixo Ok Então Então Eu notei O meu Carbunetário Para cima Para baixo Negativo Bom Então é isso Então está aqui Resolvidos meus X1 Meus Hiperestáticos X1 e X2 E E eu posso Agora calcular As outras Reações Que o problema Pede todas As reações De apoio Então O meu X1 está aqui E o meu X2 está aqui Aqui eu tenho Uma carga De 20 Aqui eu tenho Um momento De 50 Essas distâncias Aqui eu sei Isso é 2 Isso é 2 Isso é 3 E me sobram Algumas incógnitas Aqui Se eu chamar Isso aqui De ponto 1 V1 I1 M1 Aqui M1 Ok Os meus X aqui Quanto eles valem É 55.4 24.17 55.4 E esqueci 24.17 Então aqui Somatório Das forças Em Y Já me dá O V1 Então eu tenho V1 Mais 55.4 Mais 24.17 E Menos 20 Vezes 3 Igual A 0 É isso Então daqui Sai O V1 E aí Depois Somatório Dos momentos No ponto 1 Igual a 0 Tudo que gira Assim Para mim É mais Aí eu não Ocupo O V1 No caso Então eu tenho M1 M1 Menos 50 Mais 55.4 Multiplicado Por 4 Mais 24.17 Multiplicado Por 7 E Menos 20 Multiplicado Por 3 Multiplicado Pela distância Que é 4 mais 1.5 5 Virgula 5 Igual a 0 Daqui Sai O meu V1 E daqui Sai O meu M1 V1 Então eu tenho 55.4 Mais 24.17 Menos 20 Vezes 3 Esse número Passa para o outro lado É Menos 19.57 Menos 19.57 Kilo Niltons É Tipo uma gangorra Isso aí Bom E aqui Eu tenho Menos Igual a Menos 50 Menos 50 Mais 55.4 Vezes 4 Mais 24 4.17 Vezes 7 Menos 20 Vezes 3 Vezes 5,5 Esse número Passa para o outro lado Menos 10.79 Ok Então está aí Bom Posso Conferir isso Com o F2 Eu vou Mostrar Aqui Está aqui O lançamento Eu vou fazer um vídeo Mostrando o lançamento Dessa Viga Também Para exemplificar As questões Do Deslocamento Prescrito Que eu acho Que não foi lançado Nenhum Ainda assim Bom Bom Então está aqui O lançamento É a mesma Viga Que está Aqui É esse Exemplo Aqui Lançado Esse daqui Essa viga Lançada Aqui Ok Então Conferindo Os Resultados Então Meu X1 e meu X2 Meu X1 55.4 X2 24.17 24.17 Fechou O meu V1 Aqui 19.57 19.57 Negativo E o M1 Menos 10.78 Menos 10.79 Ok Então fechou Viga Com apoio elástico E deslocamento Prescrito Para esse vídeo É isso Valeu